oi pessoal, eu sou o EMPOSPOLOROFUL, mais uma vez aqui pra vocês eu pedi pra vocês perguntarem coisas no twitter pra eu responder, eu vou responder aqui olha só que maravilha, viva! isso ai cara, isso ai, eu gosto de ver essa atitude eu gosto dessa energia que você me passa chega batendo aqui isso ai cara, esse cara é foda, meu deus eu to sozinho no meu quarto, minha vida é uma depressão enfim pessoal, vamos lá, vamos as perguntas não é mesmo? se a monalisa te pedisse em casamento, você aceitaria? não ei e por que não, me diga o motivo vamos, me diga o motivo, por que não porque o seu sorriso é estranho oh, entendi eu entendi agora o seu motivo entendi, e quanto é esse sorriso aqui você é você? claro que eu sou, que mas seria almofada predileta qual você acha que é minha almofada predileta? um que eu tenho lá em casa com o meu papel higiênico, dá pra comprar mais papel higiênico com o meu, dá pra limpar o rabo cocô, tu assiste alguma série? ah, eu assisto, assisto as séries que o pessoal mais assiste, né? assisto Breaking Bad ai meu deus, pegou a toalhada pelo rabo o 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